O Sushomimus, que significa imitação de crocodilo, foi um gênero de dinossauro carnívoro e bípede, que viveu durante o final do Cretáceo, no que hoje é o deserto de Teneré, Niger. A espécie tipo é denominada Sushomimus terenensis. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre o espécime, bora? Mas antes, vamos ver esse bicho no universo de Jurassic. Mas enfim, bora lá! O Sushomimus não aparece nesse filme, ele é apenas mencionado pelo Dr. Alan Grinch. Não podemos dizer que ele aparece nesse filme, pois ele só aparece no site do Jurassic World. Isso aconteceu também com o Metricantossal. O Sushomimus fez aparição no jogo PSX Warpatch Jurassic Park. Seu palco principal é o portão de visitantes da Isla Sor Nublar no jogo. Foi usado o codinome Sushomimus. O Sushomimus é um dinossauro raro que pode ser criado em Jurassic Park Builder. O Sushomimus pode ser criado em Jurassic Park Builder Game, como um carnívoro lendário, desde 11 de janeiro de 2016. Um Sushomimus totalmente maximizado pode ser misturado com um Dissungaripteiros totalmente maximizado, para fazer o híbrido Sushoripteiros. O Sushomimus está no Jurassic World Alive, para ser baseado no design do site do Jurassic World. O Sushomimus é um dos cinco dinossauros que estão disponíveis na edição Deluxe do jogo, para ser baseado no design do site do Jurassic World. No momento, existem dois brinquedos de Sushomimus produzidos que envolvem Jurassic Park. São eles, um Sushomimus Dino Rivals, amarelo, e um Sushomimus azul da linha Ação de Ataque. Os dois foram produzidos pela Amatel. O animal foi descoberto por Pou Sereno e sua equipe em 1997, em Gado Faula. Ele tinha aproximadamente 11 metros de comprimento, e um peso de 1 a 4 toneladas. Sua alimentação era carnívoro e psívoro, parcialmente. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um abraço, um abraço. E se vocês querem mais vídeos assim, se inscreve, ativa o sininho, dá like, compartilha o canal aqui no Muzio Família, e comenta o que achou do vídeo. E é, deixe aí nos comentários o próximo dinossauros que vocês querem, ou se você me segue no Instagram, eu já mandei uma lista lá nos stories, e já tá sendo votação do próximo, se vocês quiserem. Mas, é. Então, falou, até o próximo vídeo.